É tá rachada Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Já dorme a noite e ela vai sentar com raiva Já dorme a noite e ela vai sentar na vara Vai posicionando a sua raba, sua safada Vai posicionando a sua raba, sua safada Eu cato canela gemendo, eu cato canela gemendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Ele é o Cedris, o moral de Nova Canaã Bahia Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Eu cato canela gemendo Já dorme a noite e ela vai sentar com raiva Já dorme a noite e ela vai sentar na vara Vai posicionando a sua raba, sua safada Vai posicionando a sua raba, sua safada Eu cato canela gemendo Eu cato canela gemendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Ele é o Cedris, o moral de Nova Canaã Bahia Eu quero ouvir tá rachada É tá rachada Bailão, a novinha se amarra Vou balançar o loló, ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero é te dar uma botada Então posiciona pra tomar um azar Ele balança o loló, só vai chamar minha atenção Ele com uma onda viagem, só vai chamar minha atenção Botando na minha tia que vai socando o compreensão Botando nessa tcheca, botando tudo nessa tcheca Botando na minha tia que vai socando o compreensão Botando na minha tia que vai socando o compreensão A Naxeré que vai socar no compressão A Naxeré que vai socar no compressão Time 3 Produções, Biel Bão E Biel CDs, o coral de Nova Canaã, Bahia É pra bater no paredão Balão, a novinha se amarra Vou balançar o loló, ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero é te dar uma botada Então posiciona pra tomar a raba Ele balança o loló, só vai chamar minha atenção Ele fumar o baseado, só vai chamar minha atenção Vou botar na Naxeré que vai socar no compressão A Naxeré que vai socar no compressão Vou botar na Naxeré que vai socar no compressão A Naxeré que vai socar no compressão Vou botar na Naxeré que vai socar no compressão Vou botar na Naxeré que vai socar no compressão Ela tá rachada Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pra eu colocar Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa Fode bucetinha criminosa Na pirocaquela Fode bucetinha criminosa Fode bucetinha criminosa Vou te fuder na onda da bala Tu posição é pra tomar a janta Fode bucetinha criminosa Fode bucetinha criminosa Ele é o Cedês, o mural de Nola Canaã, Bahia Bater no paredão Chapada e fones A melhor que tá tendo Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pro coca Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa Fica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode bucetinha criminosa Fica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Fode pro coca e ganha Vou te fuder na onda da bala Tu posição é pra tomar rajada Fode bucetinha criminosa Fica, quica, roça, roça Fode bucetinha criminosa Fica, quica, roça, roça Fode bucetinha criminosa Fica, quica, roça, roça Fica, quica, roça, roça Fode bucetinha criminosa Fica, quica, roça, roça Fica, quica, roça, roça Fode bucetinha criminosa Fica, quica, roça, roça Ele é o Ceres, o moral de Nova Canaã, Bahia É pra bater no paredão Burge do carvaco O Alagoa não estourado É a tarraxada Eu voltei pra cachorrada Eu quero a revoada Que porra de compromisso Todas elas que é botada Misturou doce com balada Ficando a luz e nada mais Tu tá excitada Eu tô toda excitada Quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem colocando Colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando Vem colocando Vem colocando Colocando tudo em mim Vai tomar botada Vai tomar botada Vai tomar botada A posição nossa se fala Vem, vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem colocando Colocando tudo em mim Ele é o Ceres, o moral de Nova Canaã, Bahia Uma grava da cidade Eu voltei pra cachorrada Eu quero a revoada Que porra de compromisso Todas elas que é botada Misturou doce com balada Ficando a luz e nada mais Tu tá excitada Então toma, coloca Eu fico toda excitada Quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem colocando Colocando tudo em mim Ele é o Ceres, o moral de Nova Canaã, Bahia O mais bravo de conquista Ela tá rachada Ela tá ficando louca Tirando a roupa Sentando pro pai Quicando confusa Danço a boca Não quero ouvir Te amo Só puse o sono e vem jogar Só por sonhar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar na sua tchica Eu vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar É o bigo multi magas Ele é o Ceres, o moral de Nova Canaã, Bahia Ela tá ficando louca Tirando a roupa Sentando pro pai Quicando confusa Danço a boca Não quero ouvir Te amo Só puse o sono e vem jogar Joga Joga Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar na sua tchica Vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Tamo Juntos 21, o Moral de Nova Canaã, Bahia Eta rachada Não vou dar esse mole de engravidência novinha Não vou dar esse mole de engravidência novinha Tacar na xota, vazar na burroca Tacar na xota, vazar na burroca Tem problema não, vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar uma barra, vou arcar de seco Toma, toma na tchanquinha Toma, toma na tchanquinha Abre a boquinha Toma, toma na tchanquinha Toma, toma na tchanquinha Abre a boquinha Toma na tchanquinha Toma na tchanquinha Iniel Cedês, o Moral de Nova Canaã, Bahia Toma, toma na tchanquinha Toma na tchanquinha Toma, toma na tchanquinha Abre a boquinha Bruno Pancada Deixadão com a tchanquinha Não vou dar esse mole de engravidência novinha Não vou dar esse mole de engravidência novinha Tacar na chota, vazar na burroca Tacar na chota, vazar na burroca Tem problema não, vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar uma barra, vou arcar de seco Toma, toma na tchanquinha Toma, toma na tchanquinha Toma, toma na tchanquinha Abre a boquinha Toma, toma na tchanquinha Toma, toma na tchanquinha Toma, toma na tchanquinha Abre a boquinha Toma, toma na tchanquinha Toma, toma na tchanquinha Ele é o Cedês, o Moral de Nova Canaã, Bahia Toma, toma na tchanquinha Toma, toma na tchanquinha Toma, toma na tchanquinha Abre a boquinha Asa, paredão Tamo junto, vai É tá rachada Paga de amiga Mas é tá larica Solta em cima Do macho das amigas E ainda vem com papo Quem divide e multiplica Eu não sou de intriga Mas ela é tá larica A larica é o caralho Quem divide e multiplica Amiga quer amiga Anda junta, bebe junta E senta na mesma pico E senta na mesma pico E senta na mesma pico Te amo, pirar, mas vou ter que provar se a pico Te amo, pirar, mas vou ter que provar se a pico E senta, senta, senta E senta na mesma pico E senta na mesma pico E senta na mesma pico Ele é o Cedês O Moral de Nova Canaã, Bahia JWM, turismo vai Tamo junto, Eliton Moura Paga de amiga, mas é talarica Solta em cima, do macho e da zambiga E ainda vem com papo, quem divide e multiplica Eu não sou de intriga, mas ela é talarica A larica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga quer amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica E senta na mesma pica E senta na mesma pica Te amo pirar, mas vou ter que provar seu pico Te amo pirar, mas vou ter que provar seu pico E senta na mesma pica E senta na mesma pica E senta na mesma pica Ele é o C10, o moral de Nova Turamia E senta na mesma pica E senta na mesma pica E senta na mesma pica Pica de lado, toma Pica de quatro, toma Pate, pate, patuca Gão pra dar uma onda Soca tudo na minha chata Soca tudo na minha chata Soca bem devagar Então meti Soca tudo na minha chata Soca bem devagar Então meti Então meti O meu barbeiro é Josué Ele é o C10, o moral de Nova Turamia Ela fica embasada no bailão Ela fica muito doida no bailão Com lança Com lança Vai jogando Arrebenta, vou te dar colorado Pica de lado, toma Pica de quatro, toma Pate, pate, patuca Gão pra dar uma onda Pica de lado, toma Pica de quatro, toma Pate, pate, patuca Gão pra dar uma onda Pica de lado, toma Pica de quatro, toma Pate, pate, patuca Gão pra dar uma onda Soca tudo na minha chata Soca bem devagar Então meti Então meti Então meti Soca tudo na minha chata Soca bem devagar Então meti J.R. Salveiro atrevida Ele é o C3, o moral de Nova Granada Bahia